Estamos aqui, em especial, a presença do professor Vladimir Safato, que veio a formar o feliz ontem para conferir a palestra, a aula inaugural do doutorado em Música da UDESC e, gentilmente, aceitou o convite para estender essa estadia e vir até a UDESC fazer o debate sobre o livro que está sendo lançado. Hoje é o primeiro debate, Dar corpo ao impossível, o sentido da dialética a partir de Teodora Dove. Então, a gente agradece, é um prazer recebê-lo e ter essa oportunidade de debater o seu livro. A nossa atividade hoje é uma mesa de debate, então, primeiro, o professor Vladimir vai apresentar o livro e, em seguida, o professor Alexandre e eu faremos um debate. E aí, havendo tempo, a gente também abre a discussão para as perguntas do público. O professor Alexandre também agradeço a participação, é professor aqui da UFSC, do Departamento de Estudos Especializados em Educação do SET, e eu sou professora aqui da Filosofia. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor, embora seja bastante conhecido. O professor Sapatri é professor titular na Universidade de São Paulo e pesquisador do CNPq. Atuou como professor visitante em diversas universidades no exterior, como a Universidade da Califórnia, Paris 7, Paris 8, Toulouse, Lourdes, Lourdes, Stellenbosch e ESSEC. É um dos coordenadores do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise e é um dos editores das obras completas do Adorno no Brasil. Desenvolve pesquisas nas áreas de epistemologia da psicanálise e da psicologia, sobre os desdobramentos da tradição dialética hegeliana na filosofia do século XX e filosofia da música. O professor Vladimir tem uma vasta produção bibliográfica, com artigos em periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, capítulos em livros, além de escrever para jornais e revistas na imprensa e ter uma presença constante na mídia. É autor e co-autor de vários livros e, dentre as suas obras, destacamos aqui O Circuito dos Apertos, Corpos Políticos Desamparos e o Fim do Indivíduo, de 2016, que tem tradução para espanhol, Introdução a Jacques Lacan, de 2017, Grande Hotel Abismo, por uma reconstrução da Teoria do Reconhecimento, 2012, com tradução para o inglês, A Paixão do Negativo, Lacanha Dialética, de 2006, com tradução para o francês, A Esquerda, Que Não Teme Dizer Seu Nome, 2012, traduzido para espanhol. Essa é uma seleção de vários livros e alguns deles estão à venda aqui na parte externa. Depois vocês podem conferir com o Marcelo. Então, gostaria novamente de agradecer a presença e passo a palavra ao professor Joaquim Mim. Então, obrigado pelo convite que me foi feito para vir até aqui. Queria agradecer a presença inicialmente de todos vocês. Ainda mais porque é de manhã e acho que é uma tradição da filosofia, pelo menos desde o Descartes, dos filósofos nunca acordarem de manhã. Então, já não sei o que isso significa. Eu agradeço a todos. Obrigado, professor. Então, a dialética procura estabelecer algo de positivo através do pensamento, da negação. Figura que uma negação da negação posteriormente nomeará de maneira pregnante. A dialética negativa, vivo, gostaria de livrar a dialética dessa essência afirmativa, mas sem nada perder em termos de determinidade. Essa é uma passagem bem conhecida da introdução da dialética negativa. Eu queria insistir nessa passagem porque acho que ela deixa muito claro como houve um momento histórico no qual a dialética precisou colocar a força motriz da negatividade em evidência. Levá-la à frente de forma incondicional. Isso se quisesse dar ao pensamento as condições da sua produtividade. E essa é a época nossa. Eu aceitaria, por exemplo, que o Martin Zil afirmou, na respeito da dialética negativa, quando ele diz, no coração da teoria adorniana não se encontra a negação, mas a exposição da positividade que a força se importa na negação provisca. Ou seja, nesse sentido, percebam como liberar a dialética da sua essência afirmativa nunca foi, como alguns gostariam de acreditar, perpetuar a eterna melancolia dos que só veem possibilidades que nunca se realizariam por completo. Seja porque a efetividade social no capitalismo impede toda a reconciliação possível, seja porque os traumas históricos do século XX exigem meditar infinitamente sobre a barbárie, ou seja ainda porque o pensamento assumiu uma ontologia da inadequação. Todas essas leituras, vocês conhecem bem como elas foram mobilizadas nas últimas décadas para cada uma a sua maneira desqualificar a dialética negativa. Isso, eu diria, em tradições muito distintas, desde as críticas que o Habermas fez, até, por exemplo, em outra tradição completamente diferente, alguém como Alain Badiucor vai ler a dialética negativa, também vai insistir muito nessa elaboração dos traumas históricos do século XX, como elemento de limitação de toda a sua força crítica. Então, veja, eu insistiria que há um equívoco fundamental dos setores importantes da filosofia contemporânea a respeito do que realmente significa atividade negativa. A leitura moral da negatividade, como a força milícita de ressentimento contra o acontecimento, ela é ruim, porque ela confunde crítica e resignação. Já, isso é isso dentro da tradição do Conceito, 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 Maristocrático, só poderia aparecer em um país como a Alemanha, marcado pelo vínculo concursivo ao modelo de gestão social, no caso, o Estado do Bem-Estado Social, que só pode sobreviver por eliminar todo o horizonte da transformação real. Porque longe de ser uma figura moral da resignação diante do não realizado, longe de ser o mantra de um culto teológico é impossibilidade, a negatividade em adorno é forma de não esmagar a possibilidade no interior das figuras disponíveis das determinações presentes, ou no interior de qualquer presente, futuro psicológico como promessa. Ou seja, a possibilidade não é apenas uma mera possibilidade, que aparece como um ideal idealizado, ela é a latência do existente, que nos esclarece de onde a existência tira sua força para se mover. E essa é a suspensão, eu diria, irreventevelmente revolucionária da dialética. Se essa latência deve ser compreendida como negatividade, ou, para utilizar o termo adornando, como não-identidade, é porque ela perde a desintegração do que se sedimentou ou do que procura se sedimentar como presença. E essa é uma ideia fundamental da dialética. Começa-se pensando contra representações naturais, que se sedimentar, principalmente uma estética transcendental, e um conceito representativo de espaço e de tempo. Começa-se a se pensar colocando em marcha uma lógica da desintegração, como dizia a dor. O que não poderia ser diferente, já que a inflexão marxista da dialética marco-fundadoriana, e nesse ponto a influência do histórico consciente de classe do Lukács, não é negligenciável, lhe deu a sensibilidade de perceber como a crítica do capitalismo não poderia ser apenas crítica aos processos de palperização social e de concentração econômica. Ele deveria também ser crítica aos seus modos de racionalização e objetivação, crítica à estética transcendental do capitalismo contemporâneo, ou seja, crítica ao seu modo de unificar o espaço através da intercambiabilidade, desvaziar o tempo das suas distinções qualitativas, prensando em uma pulsação de aceleração, desaceleração, infinito ruim, e assim controlar a vida ao definir a forma geral do que pode ser experimentado, do que pode ser percebido, do que pode ser desejado. Crítica às formas gerais da objetividade. Esse modelo de racionalização é um regime de determinação das condições de possibilidade desistente. E contra ele, a dialética um dia compreendeu que precisaria saber mobilizar as forças do grau zero da determinação. E nesse ponto, acho que é importante insistir um pouco em qual o lugar da dialética negativa em relação a outras formas de recuperação da dialética desde o início do século XIX. Porque eu acredito haver muitos equívocos a respeito do sistema de interfaces entre dialética hegeliana, dialética marxista e dialética adorniana. E o mais recorrente desses equívocos consiste em organizar a relação a partir de pretensas distinções entre dialética idealista, que é outro nome para uma certa forma de delírio subjetivista do pensamento, e dialética materialista, que é muitas vezes confundida com um mero historicismo, quando não como um empirismo ingênuo. Eu diria que uma das maiores contribuições de Adorno talvez tenha sido exatamente mostrar como tais distinções eram mal construídas. Eram fruto de leituras apressadas, ou que deveriam ser historicamente contextualizadas. que nesse caso não se entendia nem o que era dialética e muito menos o que era materialismo. O máximo que se fazia era reeditar a crítica milenar às ideias e à teoria da parte dos que pretensamente teriam olhos para entrar em contato direto com o mundo. E eu acho que melhor seria, como bom dialético, levar as distinções mal postas ao seu ponto de colapso. E é isso que o Adorno vai tentar fazer de maneira sistemática. E notem que essa estratégia de insistir na necessidade de repensar as relações entre a dialética adorniana e outras dialéticas, ou mais, de insistir na natureza dialética do pensamento adorniano, como a última figura a nós disponível de um pensamento dialético, a meu bem, ela se justifica, entre outros, por uma razão interna aos desdobramentos da escola de Franck. Porque os desdobramentos posteriores da teoria crítica abandonaram toda a perspectiva revolucionária efetivamente dialética. Resultando em uma filosofia que preferiu estabelecer como interlocutores privilegiados o neopragmatismo anglo-saxão, a psicanálise baseada na teoria de relações do projeto e o modelo de justificativa social que elevava o sistema de consenso construídos no interior do estado de estado social a horizonte normativo insuperável de racionalização da vida em sociedade. Essas escolhas eram muito mais afinadas com o projeto de fundamentar a razão em um horizonte de ação comunicativa ou de reconhecimento das individualidades. E não é um mero acaso nem fruto de alguma forma de inabilidade estilística que a dialética tenha sido vista como um escândalo por todos esses que gostariam de fundar a razão em um espaço comunicacional desimpedido. Comunicação é resolução potencial de conflitos a partir da recoglição mútua de condições de conciliação atualmente postas. Não é esse o horizonte real do pensamento dialético. Baseado na análise de transformações de estrutura a partir do reconhecimento da força produtiva de contradições internas. A dinâmica de transformações de estrutura não dará espaço para a naturalização de solos estáveis de consenso. Mas ela se voltará exatamente contra a crença de que há um solo normativo pressuposto partilhado anterior às dinâmicas de conflito porque seria capaz de regulá-lo. Devido a isso as dinâmicas dialéticas de reconhecimento não são pensadas a partir do horizonte regulador de atributos da individualidade moderna. Elas se desenvolvem a partir da centralidade das experiências de negatividade. Por outro lado as dinâmicas dialéticas elas exigem a organização das lutas a partir da identificação de contradições globais em relação à situação atual. Que é uma posição derivada muito claramente do marxismo. Isso significa organizar lutas desdobrá-las a partir do potencial de contradição global que elas portam recusando a conciliação possível como a vida mutilada. Não há vida correta na falsa. Essa proposição que todos vocês conhecem ela também é uma maneira de lembrar que crítica significa contraposição global a uma forma de vida. Não há conciliação nem negociação com modos de reprodução social solidários de uma vida falsa ligadas às estruturas gerais de reificação e de alienação próprias ao sistema capitalista. Esse verdadeiro déficit de dialética na teoria crítica pós-adoriana trouxe consequências decisivas para a própria noção de crítica assim como para a noção de quais são seus objetos e qual é a sua real extensão. Ou seja, as consequências se fizeram sentir no desdobramento político da teoria. Há várias formas de reconciliação extorquida e a dialética consequente vai saber recusar todas. Tomem, por exemplo, o caso de Jung e Habermas. Se nos perguntarem sobre as coordenadas históricas da experiência filosófica de Habermas, nós deveremos dizer que livros como a teoria da ação comunicativa serão resultado de uma reflexão sobre a crise do estado do bem-estado social. É uma reflexão que procura, no entanto, e aí vem a sua peculiaridade, preservar a gramática social de conflitos por ele gerado pelo estado do bem-estado social. Na sua defesa do potencial racional das ações comunicacionais presentes no mundo da vida, pulsa a crença de que o estado do bem-estado social, mesmo em crise, tendo sido na Alemanha fruto da economia social de mercado, iniciada na era de Nauert, ele havia consolidado um horizonte institucional de consenso potencial capaz de realizar expectativas de emancipação já em vias de desenvolvimento nas formas de vida próprias das sociedades capitalistas contemporâneas. Expectativas capazes de sustentar a existência de uma esfera pública na qual tal gramática social de conflitos realiza e a sua potencialidade de mediação. Ou seja, no momento mesmo do colapso econômico do estado do bem-estado social, Habermas procura conservar aquilo que nós poderíamos chamar de seu saldo político-filosófico, como se fosse essa a melhor resposta ao novo horizonte de gestão social que então começava a se desenhar com a consolidação das políticas neoliberais. Eu diria que a sua forma, a dialética negativa, também se constrói a partir do pressentimento da crise desse estado do bem-estar social. Mas, no entanto, ela se recusa a tentar preservar a gramática social de conflitos por ele gerada e gerenciada, já que Adorno a compreende como completamente vinculada às estruturas de gestão social e de práticas disciplinares próprias ao capitalismo do estado. Para Adorno, a submissão a tal gramática não vai ser a condição para a realização de processos de reconhecimento social. Ela vai ser psiquicamente destrutiva porque constituirá indivíduos mutilados, socialmente integrados, através de processos de socialização baseados em sistemas de internalização de violência e de neutralização da potencialidade de produção da diferença. Essa gramática de conflito é peça fundamental para a gestão de uma sociedade que caminha em direção a um horizonte de administração total. Nesse sentido, nada mais sintomático do que a diferença da função da psicanálise em rabos e Adorno. Enquanto o primeiro está à procura de uma descrição da cura como um processo de autoreflexão que compreende a relação entre instâncias intrapsíquicas sob a forma da comunicação danificada mas potencialmente reconstruída, Adorno vê a psicanálise como o eixo de uma crítica social aos modos hegemônicos de socialização com as suas clivagens indissolúveis. Se nós lembrarmos da importância para Adorno o diagnóstico de consolidação do capitalismo de Estado como um modelo de gestão social que parece eliminar, capaz de eliminar o potencial disruptivo das lutas de classe assim como parece minorar as contradições imanentes ao processo de produção capitalista de valor com a sua conjugação de produção de riqueza de pauperização cada vez maior de largas parcelas da população talvez nós entenderemos melhor a natureza política da decisão adorniana de retornar à filosofia ao escrever exatamente uma dialética negativa. Porque no interior do diagnóstico de Friedrich Pollock a respeito do capitalismo de Estado diagnóstico a respeito do qual Adorno vai ter várias críticas não haveria mais lugar para contradições dialéticas capazes de nos levar a uma superação da situação atual. A consolidação do Estado do bem-estar social com seus processos de integração e de limitação da pauperização teria eliminado as contradições imanentes às dinâmicas de desenvolvimento econômico. Só que aí é sempre bom lembrar como esse modelo do capitalismo de Estado ele nasce inicialmente da noção fascista de Estado total que como Marcuse havia compreendido já nos anos 30 nunca havia se contraposto ao liberalismo. Antes essa noção de Estado total era o desdobramento necessário do liberalismo em um horizonte de capitalismo monopolista. Compreendendo como fundamento liberal a redução da liberdade a liberdade do sujeito econômico individual indispor da propriedade privada com a garantia jurídica estatal que essa exige governando como esse fundamento permanecia como a base da estrutura social do fascismo Marcuse alertava para o fato do Estado total fascista ser compatível com a ideia liberal de liberação da atividade econômica e forte intervenção nas esferas políticas da luta de classe. essa articulação entre liberalismo e fascismo ela foi tematizada por Carl Schmitt porque vem de Schmitt a noção de que a democracia parlamentar com seus sistemas de múltiplas negociações entre vários setores da sociedade tendia a criar um Estado total porque tendo que dar conta das múltiplas demandas vindas de vários setores sociais organizados a democracia parlamentar acabaria por permitir ao Estado intervir em todos os espaços da vida regulando todas as dimensões do conflito social e se transformando em uma mera emulação dos antagonismos presentes na vida social contra isso diz Schmitt não seria necessário menos Estado seria necessário pensar uma outra forma de Estado total nesse caso um Estado capaz de despolitizar a sociedade tendo força suficiente para intervir politicamente na luta de classes eliminando as forças de sedição a fim de permitir a liberação da economia dos seus pretensos entraves sociais realizando então esse ideal do livre da livre iniciativa depois de uma intervenção brutal do Estado na despolitização da sociedade e anulação das fundamentas de luta de classe como bem lembrar a Polo esse mesmo modelo poderá tanto operar em chave de democracia liberal quanto de regime autoritário se nós podemos completar essa indiferença vem do fato dos dois polos estarem menos distantes um do outro do que se gostaria de imaginar porque tanto em um caso quanto no outro os fundamentos da racionalização liberal com a sua noção de agentes econômicos maximizadores de interesse permanecia como a estrutura da vida social e dos modos de subjetivação nesse sentido insistir em tal contexto histórico na irredutibilidade da dialética as formas disponíveis de síntese já era apostar na possibilidade de evidenciar a fragilidade do caráter meramente aparente de estabilidade social propalada evidenciar o fundamento violento que lhe é próprio principalmente uma dialética cujo motor central vai ser insistência na não identidade será a forma do pensamento crítico evidenciar que não haverá transformação possível sem levar a experiência a se confrontar com o que nega radicalmente os modos de integração da existência aos regimes de determinação do presente Adorno sabe que a força do capitalismo está não apenas nas promessas econômicas que ele momentaneamente pareceu ser capaz de realizar durante os 30 anos 30 primeiros anos do pós-guerra que é onde Adorno envolve o seu diagnóstico essa força do capitalismo está também na capacidade de conformar a imaginação a gramática de repetições e de identidades que se impõe a nós através do campo da cultura e do entretenimento que constitui o núcleo real da nossa adesão às formas atuais de vida há uma gestão psíquica ligada à redução da experiência à forma da identidade que será o fundamento da resiliência do capitalismo contra isso o pensamento precisa ser capaz de recuperar o sentido e a força transformadora do que diferença pode realmente significar e essa é a função central da dialética negativa e nesse ponto terminaria só lembrando de uma questão a meu ver maior que é o que significa então recuperar recuperar a dialética para o momento histórico que é o nosso eu lembraria inicialmente como esse momento nosso ele é marcado pela inquietude vinda da consciência cada vez mais generalizada do colapso dos processos gezemônicos de modernização social é notável nessa última década a magnitude da perda popular de adesão explícita ao horizonte normativo das democracias liberais da adesão à racionalidade econômica imposta pela sociedade capitalista do trabalho assim como é também notável o questionamento cada vez mais extenso dos padrões naturalizados de visibilidade e de afecção dos corpos no interior da vida social na convergência generalizada desses fatores desenha-se o que nós podemos chamar atualmente de uma sociedade ingovernável porque refratar é o reconhecimento dos seus sujeitos no interior dos modos de governo e de sujeição que nos aparece como hegemônicos estamos falando de uma sociedade de desidentificação generalizada a dificuldade que essa sociedade mostra atualmente em impedir a recuperação dessa potência de desidentificação por formas reativas e regressivas levando a adesão social a mobilizações populares de natureza proto-fascista e a adesão subjetiva a formas de personalidade autoritária ou simplesmente cínica indicam a dificuldade estrutural em orientar a prática de transformação da contemporaneidade durante décadas essa prática foi pensada em larga medida de forma dialética mesmo que para tanto a dialética tenha muitas vezes se tornado algo irreconhecível devido a simplificações grosseiras mas tal associação foi em larga medida recusada a partir do final dos anos 60 pela dialética parecer em solo francês com os eixos dessa recusa inadaptada a gramática das lutas revolucionárias que emergiam no horizonte de aprofundamento das exigências de transformação e parecer em solo alemão inadaptada a gramática dos conflitos sociais que prometiam lembra do Dara que prometiam gerenciar os próximos passos da sociedade de capitalismo avançado que é uma curiosa inversão de sinais quando a gente passa de uma tradição para a outra uma acha que é muito revolucionária para dar conta do que vai ser a partir de agora o modelo de gestão de conflitos sociais e a outra acha que ela é pouco revolucionária para dar conta do tipo de lutas que podem ocorrer a partir de maio de 60 anos se no segundo caso a gramática dos conflitos sociais nós devemos contar constatar que essa gramática implodiu devido à impossibilidade de qualquer forma bem sucedida de mediação a partir das dinâmicas de acumulação gerenciadas pelo Estado neoliberal onipresente no primeiro caso da gramática das lutas há de se insistir que os desafios atuais pedem que a dialética volte novamente à cena e algumas razões devem ser levantadas para tanto primeiro seria o caso de lembrar novamente como a dialética é um pensamento que insiste na força crítica das contradições porque ela em todas as suas versões lembrará da importância dos dispositivos de crítica da totalidade para a dialética não há transformações locais há apenas transformações globais isso significa que transformações locais que não se organizam em uma contradição global perdem sua realidade tem sobrevida momentânea são frágeis completamente efêmeros transformações locais devem ser agenciadas enquanto modalidades de contradição em relação à estrutura genérica da nossa situação atual a contingência de suas formas locais de produção precisa-se transubstanciar em ressonância genérica desculpa o termo teológico e esse é um ponto central os dispositivos de crítica da totalidade são necessariamente solidários da possibilidade de emergência de um campo de implicação genérica de reconhecimento de singularidades para além de todo o contexto e limitação pois singularidades exigem uma existência que não dependa da solidariedade localizada em territorialidades específicas no entanto a dialética insistirá que apenas a contradição pode fazer emergir aquilo que do ponto de vista dos modos de determinação da situação atual não pode existir não pode ser contado não tem determinação possível e é dessa forma que nós podemos compreender colocações fundamentais de adorno para que a diferença entre conceito e objeto assume a forma lógica da contradição eu cito porque tudo aquilo que não se submete ao princípio de dominação segundo a medida desse princípio não aparece como algo diverso que é indiferente mas aparece como uma violação da lógica a afirmação de adorno é clara em insistir que não se trata de uma descrição interna sobre estrutura imanente do que emerge em oposição à situação atual até porque traz descrições internas não são objetos da filosofia são objetos da contingência da produção singular o que a dialética descreve é uma configuração estrutural a respeito da não relação entre a falsa totalidade própria situação atual e acontecimentos uma não relação que poderá permitir o advento de outra situação por isso a dialética é um pensamento imanente da contradição em uma situação de generalização da falsa totalidade o que levava a dor no afirmar que eu cito a dialética não devia temer a crítica de ser obcecada com a ideia fixa do conflito objetivo em uma coisa já pacificada nenhuma coisa está em paz no todo não pacificada os conceitos aporéticos da filosofia são a marca do que objetivamente e não apenas do ponto de vista cognitivo não resolvido como nunca houve uma totalidade não atagônica mesmo fora do capitalismo basta lembrar como as formas sociais de produção pré-capitalistas são descritas por Marx como portadoras de contradições não cabe a filosofia antecipar a forma da diferença sobre uma sociedade conciliada pois eu cito a antecipação filosófica da reconciliação é um atentado contra a conciliação real era isso obrigado aplausos eu preparei a minha questão minhas questões só que está aí até lá pode dar a volta é assim eu preparei as questões por escrito então preço a licença para fazer a leitura eu vou pegar um comentário e depois faço as questões contra as visões que imputaram a teoria crítica especialmente a filosofia e a dor um pessimismo associado a negatividade com que a crítica à sociedade foi feita Sapate nos apresenta de modo rico e aprofundado uma perspectiva alternativa para se pensar sobre a dialética e a contradição conceitos centrais na obra de Adorno com desdobramentos no campo político retomando as concepções de Hegel e Marx atualiza a dialética adorniana mostrando como seu caráter negativo não é paralisador e que a síntese demandada pelos seus escritos se mostraria contrária em última instância a desejada transformação social o mergulho na negatividade na contradição dialética se para alguns sugere recuo impotência e resignação após a leitura desse livro deslocaria o leitor para o polo oposto ao longo de páginas e densa argumentação a dialética vai se mostrando cada vez mais potente assim como a possibilidade de um novo emergir em meio ao movimento específico que ela é capaz não somente de aprender mas de causar movimento que já estava em Hegel perpassa Marx e sobrevive na dialética negativa de Adorno isso porque a dialética é compreendida como ontologia em situação que se reconfigura em cada momento histórico sem perder seu caráter processual contínuo e imanente ela provoca novas formas de pensamento e sobretudo a emergência de novos sujeitos citando o autor um processo de emergência pensado como uma relação retroativa de uma totalidade verdadeira que reescreve os fatos do passado modificando seu sentido além de projetar uma forma performativa recomposta a dialética transforma o presente abrindo possibilidade para o futuro ao modificar o passado a partir de deslocamentos que alteram portanto a dinâmica entre esses diferentes momentos por isso como diz o autor e cito o livro o movimento dialético não é mera modificação mas é a destruição das identidades inicialmente postas mobilizando também a psicanálise o livro propõe uma interpretação de caráter ético que se vincula à dialética negativa apesar das próprias críticas de Adorno a uma certa adaptação que a psicanálise em sua dimensão clínica promoveria ao reforçar estruturas disciplinares sapato e mostra como é decisiva por outro lado a reflexão proporcionada por Freud a fim de que Adorno pudesse pensar a sujeição social em sua forma sensível através da estrutura do desejo ao se associarem na obra de Adorno dialética e psicanálise forneceriam as condições para se pensar o sujeito este que é forjado no interior dos processos de socialização os quais deixam seus registros de sofrimento o que sugere compreender como a adaptação não ocorre de forma completa ao contrário as cicatrizes e feridas decorrentes seriam expressão da própria resistência à sujeição como afirmou o autor esses conflitos psíquicos mostram citando o livro como os sujeitos aspiram não exatamente uma unidade restaurada no seio de uma vida social reconciliada mas a emergência de novas formas de síntese capazes de lhes liberarem do primado da identidade e da unidade essa parte chama atenção para esse momento da obra de Adorno existe um desejo de não identidade que não se resume à crítica da repressão mas à constituição de novas formas de síntese psíquica que não sejam simplesmente decalcadas de um eu o que apresentaria um potencial emancipatório forte é ali onde aparece o sintoma portanto que apareceria a verdade e em que encontramos ainda o sujeito a partir dessas considerações eu levantaria uma primeira questão compreender os mecanismos psíquicos de sujeição e integração é algo fundamental a possibilidade de ação política contudo essa compreensão é considerada não em termos de uma consciência mas na espera do sujeito e de seu inconsciente essa afirmação chama atenção pois se distancia de certo modo de uma função importante destacada por Adorno em conferências da década de 60 o processo de resistência do sujeito que estaria na auto-reflexão impulsionada pelo esclarecimento ao público das condições da própria sujeição à lógica da identidade essa parte aponta por outro lado os limites desse esclarecimento uma vez que os próprios conceitos de autonomia e espontaneidade esta tão necessária a imaginação política para uma transformação social deveriam ser colocados em questão e sugere então uma reconfiguração da espontaneidade do sujeito que implica na reconstrução conceitual de autonomia liberdade e reflexão isso sugere um deslocamento oposto pois se a compreensão passaria pela relação entre o sujeito e seu inconsciente ao se pensar a espontaneidade formada pela própria experiência do sujeito ou seja na relação recíproca entre sujeito e objeto é como se saíssemos para o âmbito de uma prática como pensar essa relação da experiência em sua dimensão que é também corporal de afetação do outro do não idêntico com a esfera do inconsciente e não somente com a consciência essa articulação é interessante porque reconfigura uma questão ainda em disputa na teoria crítica por exemplo na tentativa recente de Rony em reformular a ideia de interesse emancipatório criticando Habermas justamente por vincular tal interesse a um desejo que surge a partir de uma luta interna travada pelo indivíduo associada ao inconsciente que o levaria a querer se liberar da heteronomia o problema dessa posição segundo Rony é que ela não consiste em uma prática mas em um processo mental em função disso ele propõe pensar em uma ação social invariante na qual os grupos sociais desfavorecidos colocariam em questão normas já institucionalizadas empreendendo uma luta por sua reinterpretação de forma cooperativa que permitiria justificar demandas por uma transformação social o interesse emancipatório deslocado dos processos mentais apareceria na combinação entre a consciência da plasticidade das normas e a consciência das razões pelas quais existe uma interpretação unilateral delas algo que seria realizado pela crítica da ideologia chama atenção em seu livro que essa forma de crítica crítica da ideologia não desempenha um papel importante na verdade Sapato se posiciona e se posiciona claramente contra certas tendências atuais da teoria crítica e esse seria outro ponto que eu gostaria de mencionar pois no livro há um distanciamento explícito da tentativa de Ronit de encontrar potenciais de emancipação presentes na situação social em seus processos racionais comunicativos e de socialização o que seria coerente com a posição adorniana seria ótimo se você pudesse então comentar como se dá essa articulação entre as estruturas psíquicas inconscientes e a experiência do sujeito considerando que é ela a experiência existe uma sociedade marcada pela dominação e principalmente hoje por um bloqueio cada vez maior a diferença resultado do fortalecimento do autoritarismo na continuidade dessa reflexão colocaria ainda uma outra seriam os nossos tempos tempos de repressão e regressão talvez mais propícios ao movimento dialético e a emergência de novos sujeitos por um lado parece que a intensificação da contradição dialética poderia provocar essa emergência por outro como depositar confiança na direção desse processo você afirma que na posição de adorno há o pressuposto de um espírito do mundo como pensar na possibilidade de uma direção que de alguma forma esteja voltada para o progresso considerando toda a problemática envolvida nesse próprio conceito que não nos leve na expressão da dor no da tiradeira a bomba tome e só para mencionar uma curiosidade que surgiu ao longo da leitura do livro o vocabulário da esperança não aparece salvo engano em nenhum momento acredito que a resposta esteja vinculada ao que você considera ser uma latência do existente a qual se contrapõe a mera possibilidade e que existe precisamente pela recusa em apontar para o que é possível ou seja por meio da negação que o movimento pode acontecer considerando então o que ainda não se efetivou na sua leitura como se dá o entrelaçamento entre circunstâncias históricas objetivas e a imaginação política considerando se isso seria talvez a falta de imaginação política que nos impele a conciliação e não a radicalidade da negação como se dá essa mediação entre esses dois elementos gostaria ainda de mencionar uma passagem de seu livro em que cita a dor a mais urgente das necessidades hoje parece ser a necessidade de algo firme ela inspira as ontologias elas se adaptam às necessidades ela possui a sua justificação por fato de que se quer segurança de que não se quer ser enterrado por uma dinâmica histórica contra a qual as pessoas se sentem potentes encerro a citação sua posição é a de que há uma certa ontologia no interior da dialética mas ela será uma ontologia da processualidade e das metamorfoses categoriais contínuas retomando a questão que coloquei ao mesmo tempo em que há defesa de uma dialética que pela força com que movimenta a contradição é a possibilidade de emergência do novo porque essa ontologia da situação pressuposta não seria resultante justamente dessa demanda para a qual a dor não aponta será que ao atribuir a dialética a força para produzir um movimento na contradição que implique transformações radicais e não somente poder encontrar tais contradições na realidade não estaríamos no fundo contrariando o pressuposto usando a expressão de não precisarmos de um mundo por fim só gostaria de agradecer a emergência desse livro que mostra como o novo está sempre no horizonte que ele pode surgir e provocar uma experiência diversa e transformativa a atualização da dialética entendida nesse trabalho certamente provoca novas compreensões sobre a filosofia de Adolfo e também outras como entrelaçamento com a tradição francesa e brasileira colocadas em diálogo pelo autor agradeço a oportunidade de ler e poder levantar nesse debate algumas das questões mobilizadas pela densa mas muito agradável a leitura obrigado então presidente eu inicialmente agradeço profundamente essa leitura acho que ela levanta programas extremamente interessantes e alguns focam mesmo o cérebro que eu estava tentando desenvolver eu identifiquei três questões uma sobre o que significa autonomia e espontaneidade dentro de um horizonte ela não se reduz simplesmente a autoinfecção do consciente acho muito interessante de maneira como você lembrou da forma com que o Honneth recuperou a ideia de interesse emancipatória insistindo em uma dinâmica não mentalista dos processos de emancipação seria um pouco um risco se nós insistíssemos muito na ação do sujeito inconsciente com uma relação fundamental para o processo de autonomia a segunda sobre a contextualização histórica atual da necessidade de retorno à dialética em que a dialética dentro do processo digamos das tensões contemporâneas seria uma garantia de que o espírito do mundo dessa vez não nos levará à bomba da tiradeira à bomba atômica e por fim essa é a mais complicada em que ponto essa ideia de uma associação da dialética com ontologia processual não pressuporia na verdade uma certa necessidade ontológica que parece que coloca em questão mesmo a própria capacidade da experiência de elétrica eu diria então sobre a primeira questão eu diria o seguinte acho que de fato existe no adorno um movimento nem sempre muito a meu ver muito bem tematizado que é uma mutação do conceito de autonomia ele sai do horizonte digamos da autolegislação do autogoverno que é um horizonte marcadano num período de uma satisfação que é a nossa marcadamente canteano para um modelo de então um outro horizonte onde a ideia de ação recíproca do sujeito do objeto aparece como elemento fundamental ele chega mesmo a dizer autonomia é aquilo que o objeto quer isso no sentido de que não se trata então de uma espécie de reconstituição digamos das potencialidades de autolegislação através das dinâmicas reflexivas mas trata essa verdade de uma capacidade do sujeito de serem afetados por processos heterônomos mas processos heterônomos que não são exatamente compreendidos como figuras de servidão a meu ver é como se ele falasse existe uma patologia que consiste em acreditar que toda experiência de heteronomia é necessariamente de servidão ou seja toda experiência daquilo que de uma certa maneira não se submete aos meus princípios de autolegislação tudo aquilo que me aparece como uma causalidade exterior vai ser necessariamente figura da servidão isso é uma tipatologia que significa você se tomar por Deus de certa forma porque só Deus como causa sua é que pode garantir esse tipo de procedimento fora ele até agora não apareceu mais ninguém então ao invés dessa naturalização teológica de um princípio de autodeterminação cabe a reflexão sobre isso sobre o processo de uma espacial autonomia pensar eu diria numa heteronomia sem servidão mesmo que o termo não apareça dessa forma me parece que é pra lá que ele se dirige mas aí você colocou uma outra questão muito interessante mas pensar esses processos principalmente através do potencial de uma identidade que o inconsciente teria não seria retomar retornar a uma espécie de noção mentalista de um processo emancipatório como se fosse uma questão de pensar uma cognição mais uma cognição mais bem sucedida uma cognição melhor um processo que se transforma num processo cognitivo larga medida então essa é uma bela questão mas eu insistiria no seguinte as relações do sujeito ao inconsciente nunca poderiam ser pensadas como relações de cognição elas não são relações de saber não se trata na verdade de um melhor saber não se trata de uma de uma de uma descrição dos processos de determinação causal da minha própria ação que porventura através da auto-reflexão me liberaria então do peso digamos mudo dessa causalidade acho que não não se trata realmente de pensar dessa maneira porque o inconsciente ele é uma práxis no sentido forte do peso e o erro maior é esse eu diria é compreender o inconsciente como uma espécie de dimensão de uma cognição ainda não realizada a ser ou seja a ser através de um processo de anamnese a certa vez de uma concentração recuperado eu existiria isso sequer daria conta muito do que os textos clássicos do Freud que é uma circulação na verdade seria confundir o inconsciente com a sua dimensão de pré-consciente os conteúdos mentais que não estão acessíveis à consciência acho que a questão de práxis por quê? porque qualquer tipo de relação inconsciente exige uma modificação prática fundamental é uma modificação prática que toca a práxis da linguagem e a práxis da linguagem a gente sabe que não existe uma linguagem privada então a modificação da práxis da linguagem nunca pode ser alguma coisa feita de uma dimensão mentalista ela é feita necessariamente de uma dimensão relacional modifica a práxis da linguagem modifica a práxis do desejo mais uma vez como a princípio desejo é um conceito de relação social então ela muda de fato a maneira com que o desejo circula dentro da vida social e ela é uma práxis no sentido também da ação da atividade então todas as estruturas fundamentais das formas de vida linguagem e desejo e trabalho elas são tocadas e aí claro tem toda uma discussão que me pareceria interessante o que é o que significa então uma práxis que é que não é uma práxis porque aí vem uma discussão interessante isso toca as dimensões fundamentais da ideia da autonomia o que é uma práxis que não é uma práxis dos sujeitos conscientes dos seus próprios interesses que compreendem a autonomia como tomar para si a sua própria voz dentro de um processo de afirmação dos seus próprios interesses mas é uma práxis daqueles que desconfiam do caráter digamos de transparência imediata da voz e que se colocam de outras formas em um tipo de ação que não é ação da sua autogestão mas é a ação de uma abertura a processos e forças que não são exatamente processos e forças decalcados de uma expectativa de controle e de uma certa maneira que compreenda a autonomia não como um fortalecimento da minha capacidade de controle mas como a minha abertura a processos de uma maneira ou de outra me descentram então acho que isso tem consequências fundamentais para a compreensão mesmo que significa a ação que significa uma ação que se libera por exemplo da ideia de deliberação que se libera da ideia de decisão que se libera desses modos aristotéricos clássicos que acabaram entrando dentro da nossa discussão sobre a autonomia para se abrir a um processo por exemplo só terminando essa questão a dobra tinha colocações muito interessantes onde ele falava veja se há um horizonte fundamental hoje para a ação para a prática estética ele consiste esse horizonte em saber fazer sua a tendência dos materiais o que eu acho que seria interessante discutir isso dentro da nossa noção clássica de autonomia sabe o que ele está querendo dizer há um processo através do qual eu me reconheço naquilo que aparece a mim como um objeto que resiste à projeção do meu projeto eu faço minha tendência de algo que não sou eu que não se configura sob a forma de um eu e este processo é um processo fundamental dentro de um certo tipo de produção que tem consequências maiores para uma reflexão mais ampla sobre o que pode ser a produção social em geral então acho que isso é um elemento importante no interior desse tipo de discussão sobre a reintegração do conceito da autonomia o que não passa exatamente porque o Rolio é um sujeito esperto mas ele é um sujeito esperto que o cara vai pro lado errado porque é claro o que ele quer fazer olha o Rolio ele tem um risco mentalista é necessário então nós percebemos como os processos de autonomia se dão a partir de uma reconfiguração da praxis ele tem toda a razão só que ele tem o horizonte é uma ideia de eticidade como uma espécie de uma praxis autoconsciente de toda a sociedade que coloca-se então que é capaz de colocar para si como objeto da sua própria autoapreensão as condições da sua própria ação então ou seja ele tem um horizonte o que ele faz é pensar não é possível uma instauração social onde a ideia dos indivíduos que são capazes de compreender suas motivações e negociar suas motivações dentro de um espaço que ele é no qual os conflitos podem ser claramente regulados é possível acho que esse é o origem dele eu diria alguma coisa interessante e alguma coisa a meu ver completamente errada o que é interessante é essa compreensão de que veja discutir a autonomia dessa maneira como não é um discutir é um problema porque uma sociedade marcada por antagonismos fundamentais ela não pode produzir processos autônomos não é possível você imaginar primeiro você fortalece a autonomia dos sujeitos e depois eles agem isso não faz o menor sentido a não ser que você tire as pessoas da vida social e coloquem elas em algum tipo de laboratório como esse tipo de procedimento é completamente impossível elas vão ser sujeitos de uma sociedade não autônoma então só tem uma maneira de fato de autonomia ser produzida você muda a estrutura da vida social e ela vai produzindo então é um pouco retomar aquela crítica clássica que o Marx faz aos samsimonistas que diziam primeiro é necessário educar as massas e depois o processo de transformação se dá ele insistia não mas veja e quem vai educar os educadores o processo na verdade é só uma justificativa para que as atividades não se dê ele preserva essa ideia ele recupera essa ideia uma coisa interessante importante só que ele recupera dentro de um contexto no qual não se trata então de pensar uma sociedade uma práxis autônoma não é uma práxis não é uma práxis ela é uma práxis heterônoma uma verdadeira práxis autônoma é aquela práxis da qual eu não temo mais que minha liberdade seja colocada em xeque por tudo aquilo que é contingente tudo aquilo que é inconsciente tudo aquilo que é involuntário e isso tem consequências fundamentais porque seria então eu diria a natureza do vínculo social essa é a primeira questão a segunda questão sobre o que significa recuperar a dialética no histórico do histórico como o nosso eu insistiria no seguinte não há nenhuma possibilidade de um processo emancipatório que tenha garantido de não recair na regressão e acho que aí é uma questão me parece que a saída da Oriana ela é astuta porque por exemplo quando o Adorno nos fala sobre a questão da ação moral ele diz a ação moral ela é estruturalmente falível isso me parece que é uma saída interessante porque ele está querendo dizer não há segurança ontológica na ação moral não tem nenhum procedimento que possa nos garantir uma segurança ontológica na ação moral ou seja que a ação feita em nome da moralidade ela não vai se inverter em moralidade mas a questão fundamental da ação da verdadeira ação moral é que ela lida com a sua falibilidade ela é consciente da sua falibilidade e agir tendo consciência da sua falibilidade é um elemento decisivo no interior dos processos sociais ou seja não se trata como se fosse não se trata de se perguntar qual é a estratégia mais adequada para uma segurança ontológica então vamos estabelecer uma dinâmica procedural vamos estabelecer procedimentos onde quero saber se essa ação ela é universalizada ou sem contradição se ela é categórica se ela é imposicional isso garante a segurança ontológica da moralidade da ação doador mas não se nunca garantir não vai garantir aí nem nada vai garantir mas essa é a questão importante a consciência dessa falibilidade da ação moral dá a ação moral uma outra dinâmica porque ela obriga um processo por exemplo de responsabilidade infinita em relação às consequências da ação a um processo de redimensionamento contínuo da ação a partir dos seus efeitos ela abre uma dimensão consequencialista fundamental que é um elemento imanente da crítica da dialética da moralidade desde o reino então eu acho que nesse sentido isso vale também para essas dinâmicas sócio-históricas e emancipatórias nada garante mas não há nenhuma garantia nenhum espírito do mundo pode garantir uma história universal pode garantir que nós não vamos passar da tiradeira combatômica só que também tem um outro dado nenhuma catástrofe universal pode garantir que nós não tenhamos mais condição alguma de realizar uma sociedade de institucionalização da liberdade então não há nenhuma 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 catástrofe que apareça como paralisadora do processo de realização do espírito e infilação a instituição da soberbaidade se o reino eu poderia dizer veja nem o terror já cobindo nem nada vai de uma certa maneira parar esse processo se há uma coisa fundamental da dialética não é se um afeto fundamental da dialética dialética nunca foi um ressentimento porque o ressentimento de quem diz que as filhas do espírito não podem se curar sem deixar cicatriz não faz o menor sentido se a violência tem algum tipo de afeto essa monstruosidade consegue transformar toda a violência em processo do espírito ou seja é uma certa loucura não é exatamente um ressentimento mas se isso acho interessante de uma certa maneira permanece na dúvida claro permanece com uma série de expressões ligadas à consciência da impossibilidade de posição de um Estado justo dentro de uma sociedade como a sociedade capitalista do Estado que é o que o reino não teria nenhuma condição de imaginar dentro do seu processo histórico no qual a Constituição do Estado na ação era um ganho de racionalidade em relação às estruturas ainda próprio feudais que existiam na Prússia de então por isso que eu insisti em pensar em ontologias de situação porque dependendo da situação histórica a pressuposição não pode mais ser posta mas isso não significa que elas não estão lá em operação então de fato por isso que eu quis terminar o livro insistindo veja se alguma coisa que diferencia o adorno das gerações posteriores da história de Franck e mesmo de algumas figuras fundamentais da primeira geração como o Horkheimer é que ele ele aposta na ideia de revolução ele nunca abandonou não há nenhum momento em que ele fica explícito que ele tenha abandonado por isso que eu quis pegar as questões sobre o mais de 68 e dizer veja mesmo nesse momento onde realmente se fala está aí a falta de adesão de processos concretos de transformação é importante lembrar a posição do adorno era clara nesse sentido porque ele entendia outra coisa ele dizia daí não vai sair nenhuma revolução pode ter crítica a respeito da sua leitura mas a leitura nada tinha era uma leitura dentro de um espectro que o espectro da esquerda revolucionária ele dizia mas esse processo não vai dar certo e não tem como dar certo ainda mais em um país como a Alemanha onde você tinha uma integração da classe trabalhadora do ponto de vista da sua ascensão econômica inquestionável por todas as coisas que eu digo esse passagem a análise em vários pontos não estava incorreta a história mostrou mas apenas para dizer dentro desse horizonte era importante então insistir há de fato um processo de transformação possível só que esse processo ele não tem garantias e não é possível a filosofia dar garantia alguma mas mais do que isso o que a tecnologia pode fazer o que a reflexão teórica pode fazer é mostrar é possível agir sem garantias é possível agir compreendendo que a falibilidade dos nossos processos é a garantia fundamental da nossa capacidade de não ser paranoia esse tema é um elemento fundamental que o Adorno vai ficar me dizendo como constitutivo da paranoia lembra do sexto capítulo da dialética do estradecimento eles vão articular a paranoia como patologia social do fascismo é não para a paranoia é impossível qualquer tipo de retificação pela experiência não há nenhuma possibilidade da experiência retificar aquilo que a consciência projeta quer dizer a ação moral ela tem uma característica fundamental ela pode ser identificada ela se abre a retificação mas isso porque ela tem a apreensão auto reflexiva da sua falibilidade e por fim sobre a questão da ontologia processual natureza dessa ideia do porquê insistir nessa dimensão ontológica importante da dialética é que eu diria talvez a nossa época histórica ela compreenda a ontologia da seguinte maneira a ontologia é aquilo que é o não realizado é aquilo que não foi realizado e que exatamente por não ter sido realizado impulsiona o pensamento a procurar aquilo que lhe é distinto das suas determinações representacionais atuais é claro a gente não está mais falando da ontologia como o discurso do ser enquanto ser poderia se colocar a pergunta bem então por que falar em ontologia porque eu diria bem um dos elementos fundantes da recuperação da dialética no século XIX foi a recuperação da ontologia foi por exemplo essa insistência que o Hegel tinha de dizer olha um pouco sem metafísica é como uma igreja sem altar não é possível eliminar o horizonte não há nenhuma razão de pensar uma filosofia pós-metafísica só que aí vem uma coisa interessante que é muito o que realmente aparece como a nossa tarefa é reconstruir o que metafísica significa então daí esse movimento muito típico da ciência da lógica onde a exposição das categorias da metafísica se transforma ao mesmo tempo na crítica dessas categorias é ao mesmo tempo porque se a gente perguntava onde tem uma ontologia que não é o discurso do ser quanto o importo do ser a ciência da lógica ela afunda-se exatamente nesse processo esse é o seu projeto é desconstituir a categoria de ser como uma categoria fundamental da ontologia ela nasce daí esse é o seu primeiro movimento ao jogar o ser em direção ao nada e falar a primeira figura concreta é o devido ou seja a figura concreta é a figura de processo então colocando a ideia de essência que não é uma ideia de energueia aristotélica que na verdade é uma ideia de processualidade como eixo fundamental de uma metafísica reconstruída por quê? porque ela é um dispositivo crítico central ou seja a metafísica se transforma no esgotamento das categorias da metafísica tradicional ou seja a crítica imanente dessas categorias tradicionais a partir da explicitação de um processo que é na verdade a realização de um conceito positivo de infinito eu diria que eu ia dizer sei lá Lebrun foi alguém que insistiu até um ponto ele compreendeu muito claramente essa ideia de que a metafísica a partir de agora é uma crítica da metafísica ela é fundamentalmente uma destruição das categorias da metafísica só que tinha uma dimensão positiva era uma destruição tendo em vista a realização de um conceito positivo de infinito e eu insistiria isto está por mais que isso possa parecer estranho isto está presente no agosto e isso é um elemento decisivo por isso que eu é claro onde isto está a questão interessante é onde ele vai pensar esses processos de atualização do infinito interior das práxis sociais e aí é uma outra questão muito obrigado dar um título para o meu comentário o meu breve comentário ou pegaria uma frase que você escreveu que é assim as situações em que a colisão é uma forma de encontro a forma mais bela e misteriosa de todas de alguma forma isso para mim resolve até o ponto que isso é possível uma série de movimentos de força do livro porque enfim é um livro que acaba exigindo muito do leitor porque ele não parece mas ele é breve pela quantidade de questões que ele coloca pela articulação de uma questão com a outra e assim por diante deixa a gente um pouco sem inspiração de vez em quando mas de qualquer maneira é isso eu vou usar um livro que você colocou do Lacan um livro que assim não se pode compreender não se deve compreender muito rápido usar meu favor em relação ao teu livro eu digo o seguinte a primeira coisa que gostei muito dele é ele insistir um pouco como você insiste em outros trabalhos por ir por uma de ir por uma via que não é a via que peritoriamente é dita como aquela da herança frankfurtiana atual o que eu acho no melhor dos casos problemático quer dizer essa herança de Raber na Socorretes no melhor dos casos é problemático no pior é simplesmente errado é claro que a gente pode falar em que as críticas se a gente quiser e se fala de fato mas essa linha de continuidade entre Adorno e Ronitz talvez mesmo que ela seja uma linha de ruptura em algum momento passando por Raber mas pra mim não faz sentido pelo menos o texto escrito nos anos 80 só se pode falar no caso da teoria que a gente está numa ruptura abrimaziana quando ele volta de Stangenberg pra Frankfurt a única coisa que na verdade não liga o Adorno é isso é assumir a catedra em Frankfurt e dirigir o Instituto de Pesquisa Social mais nada eu diria que nem o Raber mas nem o Romet falam o idioma da teoria crítica já disse um aluno do Adorno uma vez que o idioma da teoria crítica não é o alemão tampouco o inglês mas é a dialética dialética entre o conceitual e o conceitual entre a identidade e a não identidade entre tudo aquilo que obriga a querer saber ou seja as formas de sofrimento e as possibilidades e impossibilidades de superação desse estado de coisas etc daí de outros motivos acho que a gente louca o surgimento desse livro que é tão arrojado em alguma medida bastante heterodoxo eu diria em algumas interpretações o que eu acho muito legal é um livro com muita coragem em alguns pontos eu diria por exemplo a interpretação que é bastante simpática eu diria é o Hegel que não é muito comum ele dá continuidade é um projeto eu diria essa é uma interpretação Vladimir de uma teoria crítica do reconhecimento é uma forma de dizer poderia ter outros nomes que vem salvo engano uma interpretação da minha parte pelo menos desde a paixão do negativo cujas faces mais elaboradas estão no Grande Anteo Abismo o Abgrunt e o Circuito dos Afetos eu acho o Grande Anteo Abismo onde isso está mais bem elaborado embora eu goste mais do livro do Circuito dos Afetos me afetou mais eu gostaria muito de discutir várias passagens desse teu livro cuja pretensão como eu estava dizendo cuja pressão interna por frutos argumentativos deixa a gente às vezes meio sem ar por exemplo o salto de Heidegger aos franceses é uma coisa claro o leitor mais ou menos treinado entende o que está colocado ali mas esse livro que tem uns 300 páginas não sei bem poderia ter mil e explicar um pouco mais essas questões não deveria ter poderia enfim na impossibilidade de discutir tudo porque tem aquele ritmo muito desafiador eu vou colocar algumas questões e fazer duas perguntas antes disso eu queria destacar isso que é uma coisa também um pouco usual que é sobretudo em tempos de filosofia como ciência a necessidade do pensamento crítico especificar seu retorno à filosofia como tu colocas retornas na verdade claro outros já fizeram isso também mas uma pergunta que o Adorno fez uma pergunta sem ponto de interrogação num texto chamado vou turnar filosofia para que ainda filosofia sem ponto de interrogação e o Adorno responde cientificamente ou seja como science para nada para nada é por isso que talvez ainda tenha alguma esperança nela também aí isso corresponde de certa forma a crítica à leitura fragmentada do Adorno submetido você escreve acho uma expressão muito interessante é uma divisão internacional do trabalho porque o Adorno virou um tema esse é um problema sério a academização da teoria crítica é um problema sério porque uma coisa é falar sobre teoria crítica outra coisa é a pretensão de talvez fazer uma teoria crítica da sociedade e parece que isso às vezes caminha junto às vezes não tanto Adorno submetido também em grande medida no objeto de mais um artigo mais uma tese etc e às vezes a força crítica a força violência e agressividade desse autor se perde um pouco bom eu queria ler para vocês que não leram o livro pelo menos a maioria imagina o livro está recente um trecho aqui fazer um comentário breve a partir dele não exatamente dele mas a partir dele e colocar uma pergunta primeira pergunta igual no começo do livro o autor escreve depois de uma citação ele se apoia em alguma medida em um livro muito bacana do Adorno que é um curso dele o Art Levante de Produção a Dialética que é assim falando da dialética então cito o autor aqui ao meu lado nem método nem visão de mundo mas emalém-se para a consciência crítica que a razão tem de si e a experiência crítica dos objetos é um pouco do que ele tocou também quando falava com a Franciela essa imanência indica um peculiar realismo a própria dialética que Adorno procura dar conta ao falar dela como esforço de determinar o movimento do pensamento enquanto o movimento das próprias coisas é a prioridade do objeto o form dos outros aí ele citou Adorno a dialética é ambos um método do pensamento mas também algo mais é saber uma estrutura determinada das coisas essa é sua maneira de ceder a cada encanto do heterogêneo empurrando o pensamento ao ouvir a estrutura determinada das coisas por isso para que tal imanência seja possível devemos sair de uma concepção de realismo e responder a condição para recuso a toda noção projetiva de pensamento mesmo que Hegel chegue a falar em certos momentos de correspondência entre conceito e objeto essa é uma tônica do livro essa afastada essa perspectiva correspondencialista ele continua se não estamos a falar de uma correspondência no sentido realista da palavra é porque a imanência própria dialética só se realiza a condição de um colapso das estruturas de ligação e determinação derivadas do eu em letra maiúsculo como fundamento tais estruturas devem entrar em colapso por elas serem a expressão do que Hegel compreende por finitude o que pressupõe que a própria experiência filosófica se torne um campo no interior do qual a finitude e sua expressão principal a saber o eu como fundamento da identidade dos princípios de ligação que constituem o objeto da experiência são dissolvidos em prol de processos que retiram deles toda a ilusão de redutividade ontológica pois vale para a dialética a compreensão de que a finitude é o fetiche ideológico central da nossa época é uma citação do Pernambadinho ela é o operador central de construção dos regimes gerais da objetividade social bom dito isso eu penso o seguinte se a dialética como se coloca um pouco depois umas 50 páginas depois é o realismo sem princípio de correspondência é porque ela contém um elemento de inímese esse elemento de inímese me parece muito relacionado à sua argumentação à ideia de experiência de diferença social concreta mas é diretamente autonomia tal como se colocou um pouco antes por que isso? porque dar corpo ao impossível me parece é colocar o desejo escrevendo o sujeito na história portanto de inconsciente que a gente está falando e por que necessário de contingência com liberdade de um sujeito com a contingência com um sujeito desamparado mas o sujeito que aí encontra nessa infinitude onde o eu se coloca e de alguma maneira se desmonta para encontrar o heterogêneo autonomia e liberdade lá onde está o risco o risco por exemplo de identificar-se com o agressor o risco da loucura o risco na dissolução do eu e de toda a segurança que a anomia traz a cada um o risco de perder o medo esse afeto político tão importante o risco de eliminar o sintoma e com ele viver na analgesia como os otófagos por exemplo em movimento desse subjetivante a resposta eu te pergunto essa é uma pergunta é suportado o balanço entre a humanidade e a depressão esse motor imóvel da crítica porque não resta outra enfim eu lembrei de uma passagem da minha mamorária vendo isso que é assim confirma-se a suspeita que a psicanálise tinha antes dela mesma se tornar uma parte do higienismo da higiene é onde tem mais luz que em segredo impera o excremento a ficalidade então essa é a primeira pergunta que eu fiz uma segunda tem a ver com o Brasil se faz uma longa sintoma até onde eu entendi alguns argumentos que estão também no final do grande hotelabismo e faz uma crítica com a qual eu concordo pelo menos em linhas gerais a uma tradição que vem do Oswald de Andrade e a tropicária eu estava olhando no dicionário de bolso do Oswald e não no dicionário Zé da Esquerda que o do Paulo Lentz que o Marcos é a esquina da história e o Freud é o diretor espiritual da burguesia então assim tem uma pretensão crítica do Oswald e é isso que eu queria pegar um pouco essa questão essa tensão porque lá pelas tantas uma frase conhecida em falar da Igreja Prova dos Nove é a frase que a tropicária retomou com muita força na leitura do Torquato até certo ponto me parece que a tua crítica aqui se aproxima muito da crítica que o Roberto Tio Bartos faz tanto no texto de 64 e 69 quanto no Martínio do Cresce quando ele faz a análise do livro do Caetano ele lembra também uma frase daquele engraçado de investir esse é de uma maneira exortar o sofrimento não é exatamente a palavra que vem agora da tradução e aí antes de passar para a parte seguinte que eu acho que é mais complexa mais polêmica também queria ler mais o que eu tive a minha moral que é assim pertence aos mecanismos da dominação proibir o conhecimento do sofrimento e uma linha reta leva do evangelho da alegria da vida a construção de matadouros humanos tão longe na Polônia em que cada membro da comunidade nacional pode se iludir de não escutar os gritos de dor esse é o esquema da capacidade de gozo não perturbada que tem a mão com a minha questão de cima também em triunfo a psicanálise pode atestar aquele que chama isso pelo nome que ele tem sim um complexo diético essa crítica que vai na contramão eu diria essa crítica ao atrapalhar enfim a uma parte pelo menos do modernismo que acho que outras expressões culturais brasileiras de alguma maneira ocupam outra direção quer dizer elas mantêm uma tensão se eu pensar nos anos 70 talvez especificamente terra em transe se pensar mais recentemente o Ferréz alguma coisa por aí há outras também sei lá a música de vanguarda da vida conquistando talvez pelo menos até certo ponto de fato a tropicária aí mesmo o modernismo aparece como visão conciliadora do processo social que tem a sua versão talvez mais estúpida e tal nessas programas tipo o problema do menino da favela o problema do menino do asfalto é que eles têm problemas existenciais são o mesmo menino é geracional não é de classe não é de nada disso como por exemplo o exagogo essas coisas assim ou mesmo uma coisa que vai a sensidade dos homens esse tipo de seriado talvez essa é a visão mais cretina mas você tem visões refinadas disso como a tropicália bom dito isso eu queria entrar numa questão que eu considero mais problemática que é isso que você apoiado também no Arantes coloca que não há dialética na malandragem que é preciso buscar outras figuras expressivas retoma o clássico texto do Antônio Cândido a dialética de malandragem sobre memórias de milícias para as pessoas que sabem também e que é o marco fundamental da crítica que se pretende dialética na literária que se pretende dialética no Brasil eu tento concordar com o argumento tem um carioca chamado João César de Castro Rocha que falou em algum momento que a realidade brasileira enfim acachapou a malandragem que é conciliadora aquela coisa que traz no Vadinho do Dona Flor sempre tem uma mulher que é humilhada e espancada mas está conciliada na figura simpática do Vadinho sexualizada simpática potente etc mas ele falou isso que é acachapado por uma dialética da marginalidade talvez que a marginalidade seja uma expressão contemporânea etc a gente ouve um pouco sobre isso e aí é uma pergunta e aí é mais acho que mais complexo mais complexo não diria mas mais polêmico eu queria te perguntar se de fato não há dialética no Machado mas sim no Roberto mas sim na crítica do Roberto Chivarta ou seja essa ideia que a crítica como autonomia como forma de produção de saber etc forma de produção é tão boa ou é tão importante ou até mais importante do que o objeto se o Roberto se o Roberto dá o passo que o Machado mesmo sem saber enfim não pode dar o fato de ele não saber não significa que não haja porque saber é a função do crítico e outra assim alinhado nisso a crítica dialética eventualmente e aqui sem retomar se tem uma questão aqui do Bento Bravo que você também adota e desenvolve um pouco que é o problema da crítica dialética muitas vezes é de não ser dialética porque de certa forma não considera inconsciente é isso mesmo vocês são isso muito obrigado então queria também agradecer sua eu vou levantar duas questões bastante centrais feliz que elas foram lembradas aqui primeiro retomando um pouco a discussão anterior você você lembra de maneira precisa essa forma adornada de compreender o processo fundamental de mediação da dialética é a noção de mimese ou seja a mimese ela tem uma função estruturadora decisiva porque ela não é simplesmente uma imitação ela é uma implicação ela é uma forma de implicação com aquilo que não é imediatamente idêntico ela é uma espécie de imitação sem semelhança é isso que é assim que o conceito reaparece na dor mas reconfigurado é claro não é a ideia tradicional de mimese que a gente encontra estética clássica só que aí vem uma questão que você levantou muito bem porque se a questão fundamental da mimese da dialética é saber integrar esses processos de afinidade mimética com aquilo que é radicalmente dissemelhante em que esse processo não teria não correria o risco de fazer uma identificação não apenas com aquilo que é heterogêneo mas também com aquilo que é ou agressor ou seja aquilo que me é completamente ou seja é um processo que exatamente como não é resultado da minha autonomia individual ele me agride de uma certa forma porque não seria o risco a loucura eu acho que essa colocação ela é muito interessante pelo seguinte eu diria não há nenhuma vou transitir um pouco dentro dessa não há nenhuma experiência do pensamento que não seja assombrada por um risco e acho que talvez uma das questões problemáticas de uma certa forma de analisar o que é as consequências práticas de experiências do pensamento é imaginar que é possível um tipo de esclarecimento que eliminaria de vez o risco na realização daquilo que o pensamento se propõe então acho que talvez seja uma coisa interessante toda experiência de pensamento deve ser pensada a sua força normativa e os seus riscos vamos pegar o caso da loucura um dos eixos mais interessantes da história do espírito só para voltar um pouco ao reino é como a loucura está onipresente as figuras da loucura elas estão lá em vários momentos o delírio da presunção a lei do coração a bela alma alguns de má vontade até o absoluto da loucura mas o que é interessante como se diria esse esforço da dialética de compreender os seus riscos como elemento imanente da sua atualização quase como se fosse uma questão de dizer mas esses riscos não são elimináveis eles não podem ser elimináveis eles podem ser confrontados e a partir disso a experiência ela os absorve mas eles não podem ser elimináveis então entre as áreas do delírio o delírio é um o que é isso como uma das piores estratégias de submissão da loucura transformar de uma certa forma a loucura no momento da afirmação do espírito como se fosse na verdade a reinstauração de uma certa razão de uma certa racionalidade que faz inclusive da vó da loucura uma das suas figuras talvez por isso que ele seja tão tão pouco generoso como o confinel mas de toda forma eu insistiria no seguinte aspecto que por outro lado é possível também interpretar essa articulação de outra forma porque a janela pode travar quando ela cai no delírio quando essa agressão que vem de fora não parece simplesmente uma dispossessão necessária mas aparece na verdade como uma submissão a uma coisa a um elemento completamente não só extremo mas fora de toda possibilidade de afirmação do espírito ela pode travar em vários momentos como ela trava ela pode se suspender como ela suspende ela pode passar processos históricos simplesmente a margem como isso muitas vezes ocorre então eu diria isso talvez você forneceria alguma forma de resposta entre a sua colocação bem mas sendo assim o resto é outra coisa a não ser essa polaridade entre a mania e a depressão eu diria tem uma maneira de escapar a meu ver dessa polaridade porque há uma confiança que a galerica produz mas é uma há uma espécie de confiança que é consciente da sua própria fragilidade porque claro a mania ela é exatamente a figura a figura inversa desse processo que é o tipo de confiança mais uma vez onde nenhuma experiência pode identificar ou seja enquanto a depressão é uma decomposição completa da capacidade de ação acho que tem um elemento aí interessante que é o elemento próprio esses tipos de processos de pensamento que vão existir nós pensamos contra você pensa contra representações naturais esse é o primeiro passo pensar contra representações naturais é pensar inclusive contra certos modos de organização cíclica vinculados a uma certa noção de identidade de individualidade de egoidade e por aí vai sobre a questão da última parte do livro sobre a direção da linguagem eu queria insistir no seguinte aspecto de fato eu acho que seria importante porque bem normalmente na crítica literária a gente compreende que a certidão de nascimento o pensamento dialético da crítica dialética na área do teatro brasileiro teria sido a dialética da malandragem do doutorio Cândido e eu só queria insistir no seguinte aspecto a ideia é muito interessante só tem um problema não há dialética na malandragem ou seja não pode ser uma figura da dialética muito menos nas memórias dos sargentos de milícia porque que existam passagens contínuas dos opostos que existam intervenções contínuas dos opostos e a figura mesmo essa figura de um personagem que é como uma espécie de sobrinho de Ramon na literatura brasileira ele anda por todos os espectros da vida social ele sobe e desce a todo momento isso indica por um lado a adesão dos opostos que é um elemento importante dentro do pensamento dialético são as figuras da Ferreiro são absolutamente das schlag todas elas estão lá só que a dialética é mais do que isso a dialética é isso tendo em vista a decomposição de todos os lugares para que uma 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 situação outra possa emergir então ela é ela é a solidariedade entre opostos e emergência e esse elemento de emergência não aparece ele não aparece na memória dos centros de milícia ele não aparece nesse tipo de crítica dialética por exemplo é por isso que eu havia retomado essa discussão do bento e do Schwartz ela não aparece na leitura que o Schwartz faz o Machado na verdade eu diria foi o Paulo Arantes quem primeiro tinha visto isso mas ele viu daquele jeito próprio dele ele falou olha se eu quisesse complicar minha vida eu teria dito não há dialética no Machado e aí ele sumiu aí pronto só que de fato ele tinha percebido não tem você tem outras coisas fantásticas você tem os processos contínuos de intervenção os opostos você tem essas figuras quer dizer dos princípios racionalistas que se intervêm todas essas figuras elas estão completamente presentes lá só que aí meu caso pra que tenha dialética precisa de algo a mais eu diria na leitura que o Schwartz faz ela apresenta esse elemento a mais exemplo quando ele vai insistir na forma na maneira com que a estrutura formal do Machado ela implicava um tipo de de produção literária que era que era um ponto de contato de uma certa forma entre entre a baixa literatura do Folhetim e a experiência do romance do século XIX ou seja você tem uma forma emergente que é um outro tipo de aliança que se constitui porque é um outro tipo de linguagem que está em emergência só que esse não é o eixo fundamental da análise por isso que eu tinha que eu quis exigenciar um romance dialético na literatura nacional é o Guimarães Rosa e de uma certa maneira o Vento Prado tinha entendido isso mesmo que ele tenha assistido um pensamento praticamente antidialético o que não significa muita coisa porque de uma certa maneira essa capacidade que em filosofia você tem de fazer fios bastados é um clássico então eu diria por que é a dialética no Guimarães? porque o processo de decomposição ele é feito tendo em nome um princípio de emergência por que o jagunço no Guimarães não é o malandro que não tem dialética porque tem dialética porque você tem literalmente uma decomposição do lugar e da região não há jagunço que fale daquela linguagem nunca ouve e nunca verá não tem jagunço que chega e fala por exemplo no que ele é ele é é pirrônico pirrônico bem, todo mundo sabe o que é mas isso é o dado fantástico os regimes de linguagem os processos da história as temporalidades da sociedade elas todas se contraem em um ponto só a figura do jagunço é a emergência desse tipo de experiência absoluta dessa totalidade da vida social que ainda não existe por isso que o Guimarães falava meus personagens falam a linguagem do Brasil que ainda não existe é um homem que ainda não existiu então seja isso implica no que? isso implica que a abertura o campo de abertura a um modelo de emergência pela imbrigação temporal pelo fato então de que você está falando não mais de uma consciência historicamente remetida a um contexto mas uma consciência capaz de explodir contextos porque ela permite processos transversais de ressonância esse processo de ressonância até compõe radicalmente as estruturas as identidades divulgadas de uma situação dada exigindo emergência para uma situação isso é a dialética isso é a dialética eu diria por exemplo Adorno quando ele vai falar bem Adorno quando ele vai falar do Berry quando ele vai falar do Schinger em larga medida ele usa esse esquema ele usa esse esquema o fato é que bem como a gente tem essa divisão que ela fala do trabalho então dá-se um pouco a impressão que esses textos estão fora da reflexão filosófica os textos são centrais para a reflexão Obrigado Primeiro gostaria de parabenizar pelo ótimo livro da Profeta Primeiro gostaria de parabenizar pelo ótimo livro vou ser bem breve para não retomar muito tempo vou falar um pouco sobre uma passagem em específico em que tu trata sobre a relação entre o conceitual e o não conceitual na dialética adorniana coloca uma passagem do Alon Badiu de que em larga medida o Adorno teria pego de Kant essa irredutibilidade da experiência só que tu interpretas então a relação entre conceitual e não conceitual como uma espécie de internalização do não conceitual no conceito só que então eu lembrei de uma passagem do próprio Adorno que é assim inclusive na dialética negativa a utopia do conhecimento seria abrir o não conceitual com conceitos sem equipará-los a esses conceitos eu queria que tu falasse um pouco sobre a relação entre essa não equiparação entre o conceitual e o não conceitual em que medida que acaba que o conceitual e o não conceitual não se identificam totalmente então essa questão é muito interessante eu peguei o Badiu porque pra mim ele era exemplar uma certa kantianização da dialética negativa se encontra também no Pippin e ele ainda me fala isso não é dialético isso é kantismo aplicado ao dialético porque tem toda essa essa ideia dos limites da razão que não podem ser transpostos são os limites do conceito que o conceito a todo momento se confronta só que veja a gente está falando de alguém como Adorno que dizia mais adiante do Kant que é uma síntese fantástica o problema da razão pura é que ela é um sistema de sinais de páreo ou seja em última instância até todo momento que esse limite aparece como um vazio em relação por isso que eu tinha recuperado a questão das antinomias onde de uma certa forma essa figura do limite como vazio deve ser reconhecido é a condição para que a razão não se confunda com o delírio que é um pouco a leitura que a Monique David nega faz que acho que é uma leitura bastante astuta dessa patória tão complicada da razão pura eu insistiria no seguinte isso não está no adorno não é assim que o processo funciona ele funciona de uma outra maneira confunde-se esse modelo Kantiano de limitação com as dinâmicas de internalização da experiência que são próprias da dialética que são dinâmicas marcadas pela alienação e retorno pelo fato de que o conceito se aliena se aliena no sentido de que ele se perde na resistência do não conceitual só que ele retorna dessa alienação e o que significa retornar dessa alienação? significa na última instância que o movimento do conceito ele é a sua decomposição ele é idêntico à sua decomposição mas significa que em última instância os conceitos eles têm como função central se recomporem a partir da experiência então as suas primeiras elaborações elas são necessariamente equivocadas então a equivocidade é um elemento interno do movimento do conceito e é intransponível por exemplo quando o dono fala vamos pegar um exemplo liberdade liberdade como valor fundamental dentro do processo de acionalização social só é possível eu poderia eliminar a liberdade dizendo a liberdade é uma construção burguesa tal como ela foi pensada então ela não tem valor normativo então na verdade o pensamento crítico elimina esses valores da autonomia liberdade progresso que na verdade são constituições fundamentais num certo horizonte porque eles tem transformação social de desenvolvimento é interessante a estratégia do Adorno ele não abandona nenhum desses conceitos nenhum liberdade progresso mas ele faz algo pior que abandonar muito pior ele diz mais ou menos o seguinte é como se ele falasse veja o problema é que vocês não entenderam o que realmente significava eles achavam que era uma coisa mas é outra normalmente é o inverso do que vocês imaginavam é o lado diabólico da dialética no sentido forte do termo o diabo é exatamente esse que vai virar pra você e inverter suas palavras uma genética na toa que o Goethe quando foi criar o diabo do falso pensou no Hegel não, mas é isso todo mundo vai virar cabeça travada então isso significa o que? eu vou conservar a ideia de progresso eu vou dizer o seguinte o progresso só se realiza lá onde ele termina quando ele termina ele começa a se realizar e o que significa exatamente o que? significa que o progresso ele aparece como um um princípio de desencantamento do mundo necessário ele absorve essa ideia de desencantamento só que esse desencantamento se transformou em dominação da natureza então a única maneira de ser fiel ao progresso é trair muito agora o progresso esse fiel a esse princípio de desencantamento é desencantando também o progresso ao desencantar o progresso é possível que ele comece e ele fala a mesma coisa da liberdade ele fala bem a pior maneira de assumir a liberdade é dizer que ela pode ser realizada ela tem que ser impossível ela tem que ser radicalmente impossível é impossível realizar a liberdade mas essa impossibilidade não é uma impossibilidade do tipo kantiano que é o limite você não pode ultrapassar a impossibilidade indica pra onde você tem que ir é literalmente o contrário então isso significa essa impossibilidade deve ser posta enquanto tal porque ela demonstra a distância entre aquilo que um dia foi tentado e o que nós temos afirmar que é possível ao ser humano ser livre é o pior de todos os ingustes mas é necessário que essa afirmação seja posta seja necessário que essa distância seja realizada necessário que isso seja experimentado porque isso vai permitir não de fato uma retificação de você de verdade mas uma decomposição da ideia de humano até agora a insistência de que a humanidade ainda está por vir ainda não existe o que deu essa passagem é uma estratégia que se encontra no Marx do Marx por excelência mas isso está na própria história então ou seja é impossível a história começar aí vem isso foi visto em várias situações como o niilismo você percebe o equívoco de niilista isso não tem nada isso é uma estratégia é uma estratégia fundamental de certa tradição filosófica utilizar a negatividade como uma arma fundamental de decomposição das adesões aos processos de determinação atual da existência obrigado a gente tem mais um pouquinho de espaço ainda eu gostaria de saber o que tu acha sobre a relação que o próprio conceito de autonomia como o próprio Kant tinha definido a relação que esse conceito de autonomia tem com a coragem depois que esse conceito próprio de autonomia é modificado em vistas a uma heteronomia sem servidão se essa coragem também não seria um pressuposto para a não servidão propriamente dito eu insistiria no seguinte de fato Kant quando define a autonomia ele vai insistir na saída da minoridade você tem essa figura da maioridade como elemento fundamental no seu horizonte e a ideia do saberial usar saber você tem uma possibilidade de sair da minoridade então tem algum tipo de se perguntar qual o afeto que a autonomia ela do qual ela depende a questão da coragem ela aparece já no Kant de uma maneira muito interessante só que é claro a questão fundamental do Kant ela pode ela pode ser criticada a meu ver eu estou insistindo confundir a emancipação com maioridade nos coloca dentro de uma situação na qual não é possível fazer uma distinção entre agir de acordo com a liberdade e agir de acordo com princípios disciplinares internalizados que constituem a figura do sujeito na vida que é uma figura socialmente construída historicamente definida e que está constitucionalmente definida ela está vinculada a um modelo de reprodução da vida social que em si é portador de injustiças e que em si também é portador de processos de repressão e coisas dessa natureza então existiria talvez o interessante é quebrar essa articulação de emancipação em maioridade que é bem isso vem da natureza jurídica da ideia de emancipação que vem desde o direito romano e por aí vai eu diria por que isso é importante primeiro para desarticular essa ideia segundo porque é um elemento fundamental dentro de uma dinâmica que eu acho que da qual a gente participa mais uma vez é retirar a ideia de autonomia do horizonte da noção de autolegislação autolegislação autogoverno autogestão é de se perguntar eu acho engraçado porque a gente perguntou tampouco isso por que que a gente se acostumou a entender liberdade a partir de um problema vinculado a governo a gestão e a legislação de onde não tem um estranhamento de pensar é mais uma liberdade que é pensada sobre essas formas ou seja o que significa uma boa gestão o que significa um bom governo o que significa uma boa legislação será que ela não é já uma parte do problema pensar a questão da liberdade desta maneira será que ela nos impede de pensar várias outras dimensões que seriam fundamentais por que essa pregnância do horizonte jurídico na definição da liberdade eu diria essa é uma questão adornada por excelência porque a dona insistia não é à toa que quando se pensa liberdade dentro desse horizonte aparece todo um horizonte jurídico em volta o tribunal da razão a a a a coerção da lei a lei pensar a lei como liberdade dentro dessa tradição russonista na verdade dá pra mim mesmo a própria lei será que não tem uma questão será que na verdade a limitação a limitação da ação não se dá pela bandeira como o problema colocado porque se essa for de fato uma questão relevante poderia insistir há um processo no qual a motivação para a ação ela não é mais pensada sobre a forma da lei ela não é mais pensada sobre a forma do governo ela não é mais sobre a forma da gestão ela é pensada sobre outra forma então talvez essa seja a condição fundamental para se recuperar a dimensão crítica do conceito de autonomia mais restante gente é será que vamos lá agora na verdade vai ser mais um comentário que estou questionando para o abrigado não é? se você puder falar alguma coisa sobre o meu comentário quando você fez a confrontação entre a dor e a dor mas isso gerou um certo incômodo em mim porque essa confrontação me pareceu digamos demasiadamente dura inflexível abrupta eu acho que esse incômodo encontra um certo ponto de apoio positivo na sua própria fala quando você a certa altura diz a expressão deste dialético se referindo a ravenas talvez seja esse caminho um caminho mais frutífero para compreender a relação entre ravenas e a dor do que os temas que me pareceram muito agudos muito profundos muito discutidos entre os dois autores porque me parece que talvez o caminho seja esse justamente analisar uma certa insuficiência da dialética na forma que o próprio teoriza ou faz teoria crítica ou certa apropriação inadequada da dialética que ele faz porque eu não estou querendo obviamente criar uma relação de filiação ou uma proximidade estreita entre ambos os autores primeiro porque o próprio Ademas rejeita essa relação de proximidade muito forte por exemplo a nova distinidade do TG35 mas também porque como você ressaltou eu acho que realmente há disparidades consideráveis em termos de diagnóstico do tempo em termos digamos teóricos mais abstratos mas por outro lado também eu discordo dos treinos com auxílio dos quais você formula essas disparidades e são esses temas que me parecem justamente instalar essa quebra muito forte entre os dois autores no ponto de vista do diagnóstico me parece que sim Ademas recusa o diagnóstico adorbeão que ele ainda considera como sendo aquele de certa forma elaborado na dialética do esclarecimento ele acredita que aquele diagnóstico ainda é de certa forma pressuposto fundamental para a dialética negativa e o diagnóstico cabernasiano não é exatamente como você como o professor na sua fala o de uma certa legitimação do estado de bem-estar social por exemplo esse texto na nova escuridade ele justamente rejeita esse tipo de reação legitimista quanto a crise do estado de bem-estar social ele também rejeita a reação neoconservadora chamada neoconservadora de uma estrutura de um liberal e ele se aproxima mais daquilo que ele chama da incidência dos críticos do crescimento embora ele tenta elaborar essa posição em seus próprios prêmios então me parece que na verdade ele também assume uma posição uma contraposição forte em relação ao estado de bem-estar social isso também está expresso no capítulo da teoria de comunicação do ponto de vista de um ponto de vista teórico mais abstrato também me parece que há uma disparidade mas não uma disparidade tão absoluta porque acredito que a ênfase de Rabemann não é no consenso me parece que a ênfase teórica seria justamente essa por exemplo em para reconstrução do material de história uma obra de um ponto de vista justamente ele se refere a uma sociedade a um tipo de sociedade que realizaria a possibilidade de múltiplas formas de vida de múltiplos estilos de vida de novo na nova obscuridade dez anos depois ele muito a contragosto expressa uma certa noção de socialismo e essa noção seria justamente a de uma realização institucional ou de uma asseguração institucional da possibilidade de múltiplas formas de vida de múltiplos estilos de vida então me parece que o tempo inteiro a ênfase teórica e a última análise não é no consenso mas na criação ou na efetivação de possibilidades que ele já vê de certa forma escritas na estrutura da sociedade moderna de uma certa realização do diferente do não idêntico e portanto não se trata simplesmente de nivelar realmente as múltiplas formas de vida como por exemplo só para dar um exemplo você insiste em uma nova leitura do conceito da noção de heteronomia como uma heteronomia sem servidão e parece que de certa forma isso poderia ser pensado como refletivo também na compreensão que Rábamos tem de autonomia já na teoria de comunicativo quando expressamente se refere a essa noção como sendo uma ficção no sentido de que por exemplo do ponto de vista da autorealização dos indivíduos ou dos grupos sociais obviamente a autorealização nunca ela nunca é possível ou melhor ela nunca se realiza completamente ela seria simplesmente uma idealização em torno da qual os indivíduos e os grupos sociais reivindicam uma reconstrução de papéis sociais de uma modificação enfim de certa dinâmicas de grupo então é o meu comentário seria simplesmente esse não sei o que lhe parece mas obrigado pelo comentário eu acho que você toca mesmo questões centrais talvez eu tenha sido obrigado um pouco a passar e dramatizar um pouco os pontos mas eu queria então pelo menos eu diria muita coisa a se dizer eu quero pelo menos dizer três coisas a primeira delas é se essa é uma outra posição ela é importante porque e se eu insisti muito nela é porque os desdobramentos que o Rabernas faz no interior da teoria crítica vão ser decisivos e eles vão ser decisivos dentro de um horizonte onde por exemplo você insiste assim na nesse vocabulário muito de ruptura entre os dois eu lembraria quem primeiro colocou em circulação o vocabulário foi o próprio Rabernas foi ele que em textos como o filosófico da modernidade o mesmo teor do agrocomunicativo coloca uma distância muito explícita não só em relação ao pensamento do Adorno e às suas consequências mas também ao horizonte da diarética adormiana nossas figuras por exemplo do nilismo como um elemento fundamental dessa maneira de fazer uma crítica da modernidade que está pressuposta da violência negativa só na violência do esclarecimento eu tenho vindo o Rabernas um grande impulsionador o que em hipótese alguma retira dele eu diria a importância isso eu entendi algumas poucas coisas eu entendi depois passamos 40 e poucos anos uma delas é se você passa a vida toda brigando com alguém porque esse alguém é muito importante para você demorou para entender isso eu diria que por que insistir na diferença reconhecendo que há pontos em comum com certeza mas por que insistir na diferença neste momento atual hoje acho que é importante pelo seguinte primeiro elemento eu acho que há uma uma quando eu insisto no déficit de dialética porque por exemplo pegue a questão que você insistiu lá na nova obscuridade sobre sobre essa compreensão do horizonte regulador social vinculado à possibilidade de uma sociedade que politicamente vai se constituindo com sociedade de coincidência da multiplicidade de formas distintas de vida eu insistiria para além deste horizonte porque você utiliza isso um pouco para dizer mais o conceito não é elemento fundamental eu diria você tem razão o conceito não é elemento fundamental fundamental é a ideia de conflito conflito é um elemento fundamental só se para existir conflito ou seja para que as lutas sociais sejam compreendidas sobre a forma do conflito é necessário eu diria um consenso de segunda ordem e não um consenso de primeira ordem que definiriam então na verdade uma espécie de tipificação universalizante de formas possíveis de vida é um consenso de segunda ordem que abre a multiplicidade e a tolerância dessa multiplicidade porque ela garante que as dinâmicas do conflito responderão a mesma gramática ou seja que há uma gramática possível de conflitos sociais e ela já está em operação e ela é o fruto de um processo vinculado à modernidade ela é um horizonte da modernidade é um horizonte esse que do ponto de vista das formas sociais encontrou do Estado do bem-estar social uma das suas figuras mais bem acabada então não é uma defesa do Estado do bem-estar social talvez eu tenha dito isso dessa maneira então eu falei de maneira apressada não era exatamente isso que eu queria dizer não é defesa do Estado do bem-estar social todos eles são críticos todos eles sabem o que significa o Estado de economia social de mercado os seus limites embora é verdade o Habermas muda um pouco o peso da sua crise ou por exemplo é na adrenal isso é claro eu particularmente acharia grave mas de toda forma até chegar a situações que eu acho bastante indefensáveis como as atuais a defesa do Macomba todo esse tipo de coisa como o horizonte possível de uma Europa que deve ser mas não era isso que eu queria dizer porque tudo bem isso faz parte da maneira com que os filósofos intelectuais se posicionam em relação a situações imediatas e muitas vezes a gente revê nossas posições essa não é exatamente a questão a questão é outra não se trata exatamente isso é uma defesa mas se trata essa compreensão de que algo no interior desse processo permitiu às sociedades teria permitido às sociedades a experiência de uma recondução das suas dinâmicas de lutas às dimensões de conflitos sociais e aí eu acho que há uma diferença importante e não só não é pontual ela é estrutural e decisiva em relação ao Adorno eu tenho dificuldade de insistir mas é uma das questões fundamentais do Adorno é que não há essa gramática ela não existe ainda isso significa o que? significa que as lutas elas aparecem como lutas no sentido marxista do termo no sentido mais forte do termo ou seja como lutas no sentido de que a emergência não se trata simplesmente de uma a emergência das demandas elas são na verdade a primeira a primeira figura de uma necessidade estrutural de uma transformação de base dos processos não só de produção de produção de gestão e de racionalização ou seja não é um acúmulo do processo da modernidade é de fato nesse caso é uma ruptura uma ruptura dos processos de racionalização ligada à dinâmica de modernização social e aí eu acho que tem uma distinção essa distinção não é só uma distinção de diagnóstico acho que ela é uma distinção filosófica acho que ela tem um enraizamento filosófico e aí por isso que eu tinha insistido na questão do déficit dialético quer dizer que é a fidelidade à dialética do Adorno e a e digamos assim o uso localizado da ideia de dialética no Habermas ele vai ser o uso localizado por quê? porque ele está presente em alguns momentos mas ele não está presente como esse horizonte global de organização não só da crítica social mas da crítica social da crítica filosófica porque em última instância a tendência do Habermas acho que isso se explicita é pegar os potenciais fundamentais de reconhecimento realizado na vida social desde o Hegel daí vem essa estratégia própria de superar o jovem Hegel superar o amor e a vida com elementos fundamentais de mediação socialmente no jovem Hegel reconstituir uma certa ideia que significa intersubjetividade como elemento fundamental de processo de racionalização que não é em córtex alguma a perspectiva do Adorno os processos de reconhecimento do Adorno não são necessariamente vinculados à relação entre sujeitos entre sujeito e objeto e essa diferença me parece central porque ela implica uma crítica da própria ideia de intersubjetividade que traz consequências importantes dentro das formas do diagnóstico então eu deveria dizer não é só uma diferença de diagnóstico que muitas vezes até eles são convergentes mas acho que há uma diferença filosófica de base que se expressa em comprometimentos fundamentais da teoria com certas formas de prática o que leva em última instância por exemplo por isso que eu tentei terminar a discussão um pouco desse horizonte em última instância o Adorno ainda se comprometer com uma ideia de revolução como um processo fundamental para uma prática política o que desaparece por completo na teoria crítica a partir da segunda geração vai aos poucos desaparecendo até chegar no fósseo e aí não tem nem mais um mero resíduo no final das contas esse é um processo eu acho que esse processo ele tem em realizamento filosófico de repente eu não sei se você gostar muito mas isso é que a gente pode perguntar Obrigada. 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 O Foucault faz isso, o Viotap, ele conhece um pouco mais os textos sobre música, trabalha, todos os Guattari, eles vão ter contato lá na frente, nos anos 80. Agora, no caso do Foucault, acho que tem um elemento que poderia expressar uma diferença, e não é o que o Ronald escreve. Quer dizer, é como se ela não tem, ainda tem um conceito narrativo do sujeito no Adorno, que existe no Foucault, até porque essa é uma questão, não seria exatamente a minha leitura do Foucault, acho que principalmente nos últimos cursos do Foucault ficou muito claro qual é a função dos processos de subjetivação e como eles são especificos para a reconstrução de uma dimensão normativa da crítica. Mas eu acho que tem uma questão em toque o problema da liberdade. Acho que eu insistiria... Foucault pensa a liberdade como auto-pertencimento. Eu defenderia isso. Ele tem um horizonte na qual a liberdade aparece como forma de auto-pertencimento. Eu acho que boa parte do retorno dele aos gregos é recuperar certas figuras de auto-pertencimento, que são fundamentais dentro do estoicismo, são fundamentais dentro do cinismo, dentro do ataque da guerra cínica, da orqueioses dos estoicos. Eu acho que são elementos que vão constituir um horizonte normativo importante da crítica a partir de então. Essa ideia de liberdade como auto-pertencimento não está presente na dúvida. Estaria ligada mais para a noção de autonomia, é isso? Pois é, exato. Eu diria o seguinte, por exemplo, no caso desse povo, muitos elementos que me parecem bastante interessantes é como ele, como o Mucor se distanciou do batalha, por exemplo. Como ele se distancia de uma certa ideia de transgressão, de excesso, que, do ponto de vista da recuperação dos gregos, aparece como um contraponto fundamental de uma certa noção de liberdade, aquela queda da dinâmica de auto-pertencimento. E, de uma certa maneira, esses elementos do colégio de sociologia, do qual o Batalha fazia parte, estão presentes nas gerações de esclarecimento. Quer dizer, a leitura do Caioá está presente em momentos importantes, uma certa recuperação de elementos, a leitura do Mosque, eles fazem a presença de momentos importantes. Por quê? Porque eles estão atrás de uma certa noção de liberdade, mas a ideia de auto-pertencimento não é o elemento normativo central. Eu diria que, eu acho que aí existiria um ponto interessante de divergência a ser explorado. Então, mais alguma questão? Então, acho que talvez seja mais prudente, então, falar ultimamente em cerrando. A senhora quer colocar uma questão aqui. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a Francieli por ter organizado as minhas coisas. Muito obrigado a vocês por virem. Enfim, e pela generosidade de debater também e apresentar as ideias, que vai ser um momento bacana. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. E, aproveitando, quem quiser, o livro está à disposição ali, o Marcelo, para quem quiser, o que quer ir, e outros também, né, além desse lançamento das publicações do Sapato. Então, muito obrigada a todos por ter vindo. Aplausos. 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 Aplausos.